Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, tá bom? Pessoal de coração, cada membro da sua família, né, o seu lar, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Pessoal, hoje eu vou fazer de Natal, tá? Que é o da Reninha aqui, né, que eu quero fazer com vocês. Eu não tenho ela pintada ainda, porque é essa daqui que eu vou pintar, tá? Então, eu vou fazer direto o barrado agora e gravar aqui pra vocês, tá bom? Aqui eu já adiantei, tá, pessoal? Já adiantei, mas eu vou falar bem certinho cada carreira pra vocês, tá bom? E depois vai tá na descrição do vídeo conforme eu tenho colocado aqui nos vídeos anteriores, né? Coloquei o da vaquinha, coloquei o da porquinha, coloquei do pinguim natalino, né? O da galinha, tá bom? Então, eu também vou colocar esse daqui da Reninha, tá bom? Aqui, pessoal, a medida do pano é 44 centímetros, tá? Dessa sacaria aqui, ó, 44 centímetros, tá? Quantos caseados eu usei? Eu usei aqui 57 caseados, tá? Então, eu fiz com 57 caseados, vai ficar uma carreirinha de quadradinho vazio de um lado... E uma carreirinha de quadradinho vazio do outro lado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz os caseados, foi assim, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo e uma corrente, tá? Eu fiz com uma corrente porque eu tô usando aqui dois fios. Vocês percebem aí que tem hora que eu uso dois fios, tem hora que eu uso um fio só... Que é o correspondente a da Cleia, tá? Esse daqui não é Cleia, ele é supremo, porém, é muito bacana também você trabalhar dois fios, pra trabalhar com um fio só. Então, aqui na sacaria, nesse pano de sacaria, eu tenho gostado muito de tá fazendo com dois fios, tá bom? Então, vamos lá. A primeira carreira é daquele jeito lá que eu falei pra vocês, né? Que eu gosto de fazer a primeira carreira, os quadradinhos vazio, certo? Então, fiz os quadradinhos vazio aqui, deu cinquenta e sete quadradinhos, certo? É no caso aqui do... Pra não ficar coladinho aqui no pano, certo? Ó, pessoal. Então, eu vou começar aqui a primeira carreira aqui que começa o chifrinho da reninha, tá? E eu esqueci de falar, mas eu tô usando a agulha número quatro, tá? Agulha de número quatro. Eu adiantei aqui, né? Algumas carreiras. E eu vou colocar aqui atrás, ó, só pra vocês verem. Pra ficar mais fácil pra vocês verem os pontos aqui, ó. Tá? Pra visualizar, né? Porque o branco no branco, às vezes, não dá pra ver, né? Então, vamos lá. A primeira carreira, pessoal, é cinco quadradinhos, três pontos altos, sete quadradinhos, três pontos altos. E aqui, dez quadrados de intervalo. Então, lá na receitinha, vocês estão vendo aí as receitinhas que eu tenho colocado lá, certo? É, aonde inicia o asterístico e aonde termina o asterístico, vocês vão repetir igualzinho duas vezes, tá bom? Então, depois, vocês vão repetir mais uma vez, terminando com a quantidade de quadradinho que iniciou, certo? Então, vamos lá. A primeira carreira foi essa que eu falei. Então, eu vou continuar. Vou fazer mais duas vezes, mais uma vez igualzinha, e depois mais uma vez, sendo que o final fica diferente com cinco quadrados, tá bom? Então, não é difícil, né? Esse crochê filé aqui, eu não faço ele vazadinho dentro da carinha. Faço só vazadinho por fora mesmo, porque eu tô usando a técnica da pintura, né? Segunda carreira. Na segunda carreira, são cinco quadradinhos também, certo? Cinco quadradinhos, cinco pontos altos, cinco quadradinhos, cinco pontos altos de novo aqui, ó, tá? E dez quadradinhos, tá bom? Aí, nós vamos repetir de novo, tá? Dos pontos, nós vamos repetir do asterístico, quer dizer, até o outro asterístico, lá que vocês vão ver na receita, certo? Duas vezes, depois mais uma vez, com o final de quadrados número cinco. Isso na segunda carreira, certo? Terceira carreira. Na terceira carreira, são quatro quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, certo? Quatro quadradinhos, sete pontos altos. Aqui, são cinco quadrados, sete pontos altos. E aí, a gente faz oito quadradinhos. Que é o intervalo de uma carinha pra outra, de uma reninha pra outra, né? Carinha de rena, certo? E daí, é só repetir. Repete do asterístico ao asterístico duas vezes, né? Que a primeira a gente já falou. Depois, mais uma vez. Depois, mais uma vez. E termina com os quatro quadradinhos. Certo? Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, tá? Pessoal, não paga nada. Deixa o like agora pra vocês não esquecerem, tá? Pra nos ajudar no canal aí. Tá bom? Quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, ó. Aí, a gente... Fizemos cinco quadradinhos. Aí, a gente pula um quadradinho aqui, certo? Faz de novo. Sete pontos altos. Três quadradinhos. Sete pontos altos. Certo? Dez quadradinhos. Tá? Isso, a quarta carreira. Aí, é só repetir mais uma vez igual. Depois, mais uma vez. Se você for querer fazer três carinhas, né? E termina com quatro quadrados. Com cinco quadrados, desculpa. Tá? Termina com cinco quadradinhos. Quinta carreira. Quinta carreira, que foi onde eu parei aqui, ó. Tá? Na quinta carreira, a gente faz um quadradinho, certo? Um quadradinho. Cinco pontos altos. Quatro quadrados. Quinta carreira. Onze pontos altos. Quatro quadrados. Cinco pontos altos. E o intervalo aqui, dois quadradinhos. Tá? Aí, vai ser a repetição tudo de novo, né? Que começa dos pontos lá. Certo? Asterístico até asterístico. Mais uma vez. E depois, mais uma vez. E termina com um quadrado. Né? Depois, termina com um quadrado. Tô mostrando aqui, mas não foi feito ainda. Ai, ai. Então, aqui eu tenho que terminar a carreira ainda. Certo? Vou terminar essa carreira. E já falo pra vocês a número seis. Tá bom? Ó, pessoal. Repeti duas vezes, tá? Então, a gente já fez essa parte. Fizesse essa. Certo? Agora, a gente vai fazer a carreira de número seis. Tá, pessoal? Acompanhe na receita aí, ó. Um quadrado. Então, vamos subir três correntinhas. Mais um pra virar. Certo? Vamos fazer um quadradinho. Agora, a gente vai fazer, pessoal, 35 pontos altos. Tá? Então, vamos lá. Esse daqui foi o primeiro já que a gente fez. Um. Dois. Três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Certo? Ó. Então, feitos os 35 pontos altos. Agora, o intervalo aqui vai ser dois quadradinhos. Um. E dois. Certo? Agora, é só repetir. Trinta e cinco pontos altos. Dois quadrados. Trinta e cinco pontos altos. Termina com um quadrado. Tá bom? A carreira de número sete é igual a de número seis. Tá bom? Então, eu vou adiantar aqui. Já volto com vocês na carreira de número oito. Ó, pessoal. Já adiantei aqui, tá? Terminei aqui a cinco. A seis e a sete, né? Terminei a seis. E fiz a sete, que é igual a seis. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês assim. Olha lá. Tá? E agora, pessoal, eu dei início aqui já nos dois quadradinhos, que é a carreira de número oito. Dois quadradinhos, trinta e um pontos altos, tá? Trinta e um pontos altos. Agora, ó, uma correntinha, pula um ponto, né? Vamos fazer um quadradinho aqui. Aí, mais um quadradinho. Certo? São quatro, tá, pessoal? Mais um. E mais um. Quatro quadradinhos de intervalo. Ó, quatro quadradinhos de intervalo. Isso nós vamos repetir duas vezes, né? Os trinta e um pontos altos, quatro quadradinhos de intervalo, trinta e um pontos altos. E dois quadradinhos de início, como a gente fez aqui no final, quer dizer, como a gente fez aqui no início. Certo? Vou adiantar essa carreira pra gente começar já de número nove. Terminei a de número oito e adiantei a de número nove aqui, ó. Quatro quadradinhos, vinte e três pontos altos e oito quadrados. Certo? Agora, a gente vai repetir. Vinte e três pontos altos, oito quadrados, vinte e três pontos altos. Vamos terminar aqui com quatro quadradinhos do mesmo jeito que iniciou. Certo? Vou adiantar aqui. Ó, pessoal. Terminei a carreira de número nove e fiz a carreira de número dez. A carreira de número dez são cinco quadradinhos, dezenove pontos altos, dez quadradinhos, tá? Aí, eu já fiz ela inteira aqui, ó, tá? Repetir de novo. Dezenove pontos altos, dez quadradinhos, dezenove pontos altos, terminei com cinco quadrados. Agora, a gente vai fazer a carreira de número onze, tá? Então, a carreira de número onze, vamos subir aqui três correntes, mais uma pra virar, fazer o nosso primeiro quadradinho. E mais três quadradinhos, porque a gente vai iniciar com quatro quadrados dessa carreira, certo? Quatro quadradinhos, ó. Agora, são vinte e três pontos altos. Então, a partir desse quadradinho aqui, a gente já vai encher, ó. Então, um, dois, três. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, certo? Agora, a gente vai fazer oito quadradinhos, tá? Um, dois, sete e oito. Agora, a gente vai repetir de novo, certo? Os vinte e três pontos altos, oito quadrados, vinte e três pontos altos. E terminamos com quatro quadradinhos. A carreira de número doze, treze, são iguais, tá? Igual a onze. Então, eu vou adiantar aqui a carreira de número doze e a carreira de número treze, certo? Ó, pessoal, eu adiantei a carreira de número onze, doze, treze. A carreira de número quatorze, pessoal, são três quadradinhos, ó. Tá? Três quadradinhos. E aqui, são vinte e sete pontos altos, tá bom? Então, agora, a gente faz os seis quadradinhos aqui, tá? Essa é a carreira de número quatorze, tá? Ó, vou fazer seis quadradinhos aqui, que vai ser o seis de intervalo, pra depois ter toda aquela repetição, certo? Mais um. Seis. Aí, agora, a gente vai fazer vinte e sete pontos altos de novo, seis quadradinhos, vinte e sete pontos altos. E vamos terminar com três quadrados, como a gente iniciou, certo? A carreira de número quinze e dezesseis são iguais, tá, pessoal? A carreira de número quinze e dezesseis são iguais. Então, eu vou adiantar aqui, tá? E já volto com vocês pra tá fazendo a carreira de número dezessete. Eu terminei aqui a de número quatorze, né? Quatorze, quinze e dezesseis, certo? Que são iguais. A carreira de número dezessete, a gente inicia com quatro quadradinhos, tá bom? Quatro quadradinhos. Agora, a gente vai fazer vinte e três pontos altos, certo? Ó. Um, já tem aqui, né? Dois. Três. Vinte e dois. Vinte e três, certo? Feito os vinte e três pontos altos, agora, a gente vai fazer oito quadradinhos vazio, tá? A gente vai fazer oito quadradinhos vazio, vamos fazer vinte e três pontos altos de novo, oito quadradinhos, vinte e três pontos altos, e vamos terminar com quatro quadrados, tá? Vou adiantar essa carreira aqui, porque esse barradinho aqui, ele fica com dezenove carreiras, tá, pessoal? Vinte com essa vazia aqui que eu deixei, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vou terminar aqui, aí a gente volta com a carreira de número dezoito. Ó, pessoal, terminada a carreira de número dezessete, a carreira de número dezoito eu já adiantei também, tá? Cinco quadradinhos, dezenove pontos altos, e aqui é dez quadradinhos, tá? De intervalo. Então, aqui tem oito, nove... Dezenove... E dez. Agora, vamos fazer a repetição, né? De novo, dezenove pontos altos. Dez quadradinhos, dezenove pontos altos, e termina com cinco quadradinhos conforme nós começamos aqui, certo? Eu volto pra mostrar pra vocês a última carreira, que é a carreira de número dezenove. Ó, pessoal, terminei aqui a carreira de número dezoito, né? Ó, e fiz a carreira de número dezenove, certo? Seis quadradinhos, tá? De início. Quinze pontos altos. Aí, doze quadradinhos vazio. Quinze pontos altos, doze quadradinhos. Quinze pontos altos, termina com seis. Certo? Então, terminamos aqui a nossa reninha, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Já deixa aquele like pra gente aí. Não esquece de deixar o like, tá bom, pessoal? Aguarde a aula da pintura, tá? Eu vou tá pintando, vai ficar muito lindo esse barrado, tá? Espero que vocês gostaram realmente, tá? Deixa nos comentários aí, que vocês acharam. Beijo no coração, fica com Deus!